Outras Vines 6 ou 1, pinto Yeah, a vice é quando um movie no movie eu dei No caps, bagulho é tipo, you know that we got Ei, fiz um caps com o partido sem querer Porque no mocho é katana Eles me mandam recado, só que eu cago Eu tô focado a fazer grana, meu bro Tenho orgulho de ser do melhor grupo da city Não digo mentira, no, no Cabelinho na regra, tá alisado Isso foi meu muito bem antes do show Que conosco, não é assim Não tá com fome, te levar na embalagem, padrão Posso adorar, é tipo, chegar na manga Com toda a evidência, nem com o nosso Nós nos cantamos, solta a cuia Tipo, é choca, pica e elas querem tirar Porque a gang é taliria Presença do gang é notória Surra nesses pio linhas, eu sou pirie Eu sou pirie, na corrida, meu nigga, eles quirem Relaxado no top, vou ser sincero Não vejo alguém que nos tire Sou trap, aperta carimbado Meteu a bola logo no pé do crack No cap, no time dos breves Já faz dois anos que nós somos destaque Eu sei que tu estás mal firme Eu levo da penhaça a tua namorada Ela tá a sorrir pra mim Mas sou que na beca fala do meu brada Tudo foi todo o suor Gança a todos e nos respiramos Recebemos mais áudio que amor Será que nós rapes não somos humanos? Nós não somos humanos Então respondam porque é tanto rancor Sendo sincero, nós amamos Mas com ela não falamos de amor Vemos com o time Tipo, batalha, me atrapalha, sou win Não fales de mim Posso votar até cheio de creme Ah, ah, ah Já querem saber o preço da minha nave Na, na, na Player, bola, é só bater na trave Tudo um perigo e eu sento em seu grave Ano trancado no pocket a chave Tu não mergulhas aqui Tá focando a wave Procuro, tá deep Somos melhores da city Não digo mentira Nós tamo sempre a pipoca Nigas bicobe Mas não é problema Na força do canto é meia copia Always no movie Tchana find a way Mas tem manina é easy Não dá pra falar E hoje o telefone toca no ente de abro Aquela barilha tão grande buscar Doze mil plays Fox respeita o trabalho da gang Que se não é pouco Mas eu não tenho chance Quero ver estar a guitarra em meu name Compe com os homens Não vejo-me sozinho E o dele na mini tentar me tocar Aumento o volume O que o futebol é benenço Do atrás dessa massa Então vai do ocular Comido e pedo São tchepa Supremo Sua bagulha tchepa You know that I got Tô foco que o meio tem rica no peito Tô aqui leva as bagas Eu sou superstar Fiz um caps com o partido Sem querer Porque no meu chus é katana Eles me mandam recado Só que eu cago Eu tô focado a fazer grana Meu bro Tenho orgulho de ser do melhor Grobo da city Não digo mentira No no Cabelinho na regra Tá alisado Isso foi muito bem antes do show E com nós conhecem Ele tá com fome Te levando embalagem padrão Bolsador é tipo Chega na mic Eu tô deficiando E com nós nos quer Solta a cuia Tipo a choca pica E elas querem tirar Porque a gangue tá liria Presença do gangue é notória Surrada Esses mil dos tipos de sopiria 601 Made it